Bom, eu gostaria de mostrar pra você como funciona o recurso Wiki no Moodle, tá certo? Então nós temos aqui uma semana qualquer do Moodle com alguns recursos de teste e o ícone do recurso Wiki é esse aqui. Quando você vê esse ícone que são esses quatro palitinhos entrelaçados, você vai ver que é um recurso Wiki. A gente criou um aqui pra poder demonstrar pra você, que chama ferramenta Wiki no Moodle. Esse ícone, ele já revela um pouco das características da Wiki, que é um recurso utilizado pra construção de conteúdo em colaboração. Então uma pessoa vai construir junto com a outra o conteúdo que está numa Wiki, tá? Então eu vou mostrar pra você como a Wiki funciona bem rapidamente, é muito simples. Você vai ver que ela é muito poderosa, mas simples ao mesmo tempo. Então vamos entrar aqui na Wiki. Ao entrar na Wiki, a gente tem aqui em cima o enunciado da Wiki, né? Essa parte onde, quando foi criada a Wiki, foi configurado esse enunciado. E aqui nós temos a primeira página propriamente dita, que foi criada no início da Wiki, foi criada uma primeira página. Nesse caso, essa página se chama Wiki colaborativa, tá certo? Algo bem interessante da estrutura da Wiki é que você pode usar qualquer tipo de conteúdo. Então aqui tem texto, tem imagem, poderia ter vídeo, enfim. É um conteúdo hipertexto, tá? É formatado em HTML, no editor aqui do próprio Moodle. E a Wiki, ela funciona da seguinte forma. Ela funciona com seções na própria página, né? Que você pode colocar e funciona também conectando uma página a outras páginas. Então é como se ela fosse uma rede de páginas, de conteúdos. É como um mini website ou uma enciclopédia conectada, né? Dentro do próprio recurso, que você vai montar com seus colegas de curso ou que um professor pode montar para demonstrar para os alunos, ou enfim. Que pode ter várias aplicações aí. Quando você edita o Wiki, eu vou editar aqui para você ver. E você vai até o texto, você pode utilizar um parágrafo comum, que vai aparecer como um parágrafo, colocar o hipertexto, né? A gente está vendo aqui, ó, a imagem. Você pode colocar, aqui no final você está vendo o negrito, link, né? Para outros locais e tal. O que é interessante notar é que quando você coloca um subtítulo ou um título na Wiki, ou seja, isso aqui estava formatado como um parágrafo comum, bem aqui, ó. Parágrafo. Como qualquer outra parte, tá vendo? Se você vem aqui, clica nessa linha e coloca como um título, ele transforma não só o visual, mas ao salvar, o que o Wiki faz? Ela coloca tudo que é título dentro deste índice, aqui na lateral, já automaticamente. Então eu vou te mostrar, por exemplo, o que acontece se a gente colocar um subtítulo dentro desse título 1. Ó, vou te mostrar agora aqui. Então digamos que eu tenha aqui, esse título que se chama página interna, e aqui nesse lugar eu quero colocar um subtítulo. Vamos ver o subtítulo. E eu vou colocar ele como título 2. Eu escrevi aqui para você saber que ele é um título 2, tá? Então a linha está aqui, está clicado na linha. É só eu vir aqui e selecionar título 2. Olha só a mágica que acontece. Quando eu salvo, esse título 2, não só ele ficou formatado diferente um pouco, né? Dando uma ideia de uma subseção, como também ele veio parar aqui no índice. Olha só, ele já organizou para a gente um título 1, primeiro nível, e no segundo nível, título 2, esse 1.1. Se você colocasse mais um título 2 aqui, ele ficaria como 1.2, né? E por aí vai. Se você colocasse outro título 1, que está no mesmo nível deste primeiro, ele ficaria como item 2. Então ele já faz esse índice automaticamente dentro de cada página da Wiki. Mas a Wiki não precisa ter uma página só. Ela pode ter múltiplas páginas, como é o caso aqui. Nós temos aqui, por exemplo, uma página interna. Está vendo esse link? Quando eu clico, eu caio numa página interna da Wiki, que se chama, nesse caso, página interna. Por falta de criatividade, a gente botou esse nome mesmo. Então, aqui a mesma coisa. Essa página funciona como a primeira página. Você pode editar, colocar seções e subseções. Mas eu gostaria de te mostrar como é simples você linkar para outras páginas na Wiki. Então, por exemplo, se a gente quisesse, nessa página interna, colocar um link para voltar para a página inicial. E colocar aqui, voltar para a Wiki colaborativa. Não tem nada de complexo. A única coisa que você precisa fazer é colocar dois colchetes em volta do nome da página. Como eu sei que a página inicial se chama Wiki colaborativa, eu coloco os colchetes e olha o que vai acontecer quando eu salvar. Ele já vai criar o link automaticamente. Se eu clicar nesse link, eu caio na primeira página. A página da Wiki colaborativa. Mas e se você quiser colocar um link para uma página que ainda não existe ou quiser criar uma página? É muito simples. É do mesmo jeito. Então, por exemplo, imagina que a gente quer criar uma página sobre colunas de catedrais, seguindo aqui essa foto que está aqui acima. Então, aqui eu tenho um texto. Conheça um pouco mais sobre colunas de catedrais. Eu quero que o link seja colunas de catedrais, que vai ser o nome da minha página. Ao colocar os colchetes e salvar, você vai ver que ele vai gerar aqui o quê? Um texto em vermelho, um link em vermelho. O que isso significa? Dentro da Wiki, isso significa que é uma página, é um link para uma página que ainda não existe. Mas ao clicar nesse link, ele já vai te perguntar qual o formato e já vai mandar criar a página. Pronto. A página já vai passar a existir. Então, eu posso dizer aqui, esta é a página sobre colunas de catedrais. E salvar. Quando eu salvo, veja que eu estou nesta página. Correto? Ao entrar aqui em mapa, você consegue ver a lista de todas as páginas que tem na sua Wiki. Tá certo? Então, e ao acessar em comentários, você consegue inclusive comentar, junto com seus colegas, cada um consegue comentar dentro da Wiki, para discutir sobre alguma questão, ou sobre alguma página, ou sobre algum recurso, sem ter que sair da própria Wiki. Tá certo? Então é só adicionar um comentário, salvar as mudanças. Esse é o uso básico da Wiki. O que é isso? O que é isso? O que é isso?